O mundo sofre grandes alterações climáticas e ação da humanidade, descontrolando o ambiente que precisa ficar sustentável. A água, a terra, a natureza são bens da humanidade. É como diz o Papa, é o bem comum, é a nossa casa. Então, ela deve ser de uso e de zelo para o bem comum. Infelizmente, nós temos um padrão de produção, um modelo de desenvolvimento, um padrão de consumo que é muito agressivo à natureza. E por isso os grandes descontroles. Então, o compromisso nosso é constituir um processo educacional que faça com que a humanidade tenha um padrão de produção e de consumo que seja sustentável. E os nossos compromissos de políticas públicas do Brasil, frente ao compromisso da Conferência das Partes, agora, do clima, ela deve dialogar exatamente na construção de um modelo de produção e consumo que carregue exatamente mitigando os efeitos das poluições enormes que nós temos, efeito estufa, ou de todas as outras agressões que são feitas. Então, o nosso debate das setoriais, agrária, da setoria ambiental, junto com a colaboração da própria Fundação, no sentido de divulgar e promover o debate, eles caminham neste sentido, da informação, do debate, da construção, do compromisso para nós mitigarmos e diminuirmos a agressão à natureza, para nós diminuirmos hoje as grandes sinistralidades e problemas ambientais que nós temos no planeta. Legenda Adriana Zanotto